É meus amigos, como vocês estão? Ó, o negócio é o seguinte, mano Pra quem não sabe, a gente está aqui Pra mais um episódio da nossa série de Nubia Pro E velho, no último episódio Na verdade, lá no canal Do Tomatinho, inclusive Se você Como eu posso explicar? Se você quiser ver o canal Do Tomatinho, tá aí na descrição Ou pesquisa Tomate Mas na verdade tá aí na descrição, no primeiro comentário Vai lá, bora ajudar o Tomate A bater mil inscritos, mano Que, véi, não é Consegue, mas o negócio é o seguinte, família Eu, né, como o lindo Belo Pimposo, né, lá no canal do Tomatinho Fiz um desafio pra ele, que no caso O desafio era ele fazer algumas coisinhas E tals, e eu quero ver Se ele cumpriu esses desafios Inclusive ele tá até aqui, ó Quem é isso? Tirou o chapéu de Javali, o chapéu do Samurai? É, agora eu sou o Mano Brown, meu pata Ah, você é o Mano Brown É, você viu minha cara de mano Agora, essa touquinha aqui, véi Ah, entendi Você tá maluco Isso aqui é pra intimidar os meus inimigos, entendeu? Ah, tô vendo Você tá com alguma fruta aí? Alguma coisa importante? Mano, eu só tô com o que você me deu, ó Ah, quero ver se tu é forte, hein? É, por quê? O que você vai? Ah, não tá dando pra te bater? Ah, ainda bem, né, véi? O jogador morreu recentemente Não, esses bonecos de neve aqui Tá congelando meus movimentos Minhas habilidades O cara acabou de morrer, mano Tá, mas o negócio é o seguinte Gente, eu tinha falado pro tomatinho Duas coisas Eita O cara ali, o cara ali tá com uma fruta É, tu quer a fruta? É boa Oh, o cara tá me querendo dar uma fruta Vou falar pra ele Aceito É uma Gravity Mas o que que eu vou fazer com isso? Dá com o tomate É a Gravity? Não, isso daqui não vai servir pra nada pra você Ah, não, é a fruta do Lau É... Ó Ah... Eita Nossa, achei que eu tinha dropado Bom, mas o negócio é o seguinte, tomatinho Ah Deixa eu agradecer aqui, porque eu sou um cara educado Qual foi o desafio que eu te dei? Repito Mano, eu lembro que era pra gente chegar no nível 100 Aham E o outro eu não lembro E aí já é perigoso Porque eu já tô preocupado Porque eu não sei se eu cumpri, entendeu? Porque se eu esqueci Aí lascou O outro era pra maestria da fruta Ah... Pra que nível? Nossa, eu não tinha dado um nível, né? Eu acho Não, era pra desbloquear todos os ataques dela Ah, tá Entendi, mano Mas pelo que eu já vi, você já desbloqueou, né? Porque você tava aí metendo da festa Ah, mano, aqui a gente tá só no modo agressivão, né? Daquele jeitão Você consegue fazer isso, tomate, assim? Cadê? Não, essa aí não, véi Esse poderzinho aí não Caraca, que isso? Mas e aí, que level que você tá? Mano, eu estou nos incríveis níveis 114, véi 114 114, mano E essa é sua ilha certa? Não Na verdade, acho que faz uns 5 níveis Que eu já Já é pra mim trocar de ilha, já E por que você ainda não trocou? Mano, eu tava esperando você, né, véi? Pra você navegar Porque eu não comprei um barco ainda, entendeu? Ah Ah, entendi Mas você pode comprar o barco a qualquer hora, uai É, então Mas eu tava esperando você Pra você me dar umas dicas aí e tal Ah, entendi, entendi E aí, mas como é que tá aí o estilo de luta? Como é que tá o resto das coisas? Então, mano, o estilo de luta Eu falei com o NPC lá sem querer, tá ligado? Aí mudou meu estilo de luta Como assim? Agora eu tenho o estilo do Sanji Tu já pegou o Black Lag? Foi sem querer, tá ligado, mano? Como que tu já pegou o Black Lag? É, eu acho que é Eu não sei se é Black Lag, mas ó Ó meu chutão Caramba, mano Tu já pegou Tá, aperta X aí pra mim ver Skill bloqueado Mas eu não upei Eu peguei e não upei Porque eu falei, véi Eu acho que eu fiz caquinha Aí eu não mexi, entendeu? Caramba, mano Então quer dizer Meu Deus do céu Eu nem usei ainda Porque eu não sei o que eu fiz, véi Na verdade eu fui conversar com o NPC Que ele tava escondido Entendeu? Aí eu achei que ele tava dando Robux de graça Mas aí no final ele pegou o dinheirão meu E aí coisou o meu negócio Porque o NPC te daria Robux de graça É isso? Então, mas ele tava tão escondidinho ali Que eu achei que era tipo O perigo, sabe? Vendendo coisas preciosas Tipo, ou me dando coisas preciosas Mas aí na hora que eu cliquei sem querer Ele arrancou um dinheirão meu, cara Tá, tem mais alguma coisa que você fez? Que você comprou? Que eu preciso saber? Ó, esse aqui eu fui influenciado Entendeu? Eu não sabia O Nicolas me influenciou O que? O Nicolas? É, o Nicolas O Nicolas entrou e falou Ó, ô Tomate Compre isso aqui Que isso aqui é bom, véi O que? Aí ele encheu meu pé de picha Tu já comprou Tu já comprou o haki? Tu não tá usando o haki? Não, então Eu não tava usando, véi Porque eu esqueci de apertar, entendeu? E ele falou que eu ia esquecer toda hora Porque ele também esquecia Aí eu esqueci de apertar e morri ali, véi Porque você tem que... Não, é... Por enquanto o teu haki não vai ser forte Ele só vai ser forte quando tiver o corpo inteiro Assim, tá vendo? Aham É, o meu é só o dedão do pé, só É, conforme tu for usando Ele vai aumentando Tá, tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Não, mano Isso foi a única coisa Eu ganhei uma fruta, mas eu perdi ela Não tá mais no inventário Tá, você comprou Vai, quando eu falar pula, você pula Vem, pula comigo Tu já comprou o guepo também? Então é isso Mas eu nem sabia que isso era de comprar, véi O perigo me vendeu coisa errada Tão me boicotando, hein Então, tão... Não, desisto, galera É isso, o Tomate não vai ser mais um noob aqui do canal Ué, o pior que eu comprei Eu não sei nem usar Então foi o Nicolas que fez isso? É, foi influenciado, mano Ah, eu vou ter uma... Ah, eu vou ter uma conversa aqui com esse Nicolas Sorte que ele não tá aqui agora Porque senão Eu ia pegar ele pelas orelhas Mas eu nem aprendi ainda a usar O negócio do chute lá do Sanji Tá no nível 2 ainda Eu nem... Eu nem mexi porque eu... Ó, ó, tipo assim Quer ver uma coisa da hora? É, aperta J J Dá uma bicuda nesse cara aí Só pra você ver E ver quanto de dano deu Quanto que deu? Pra tirar a bota ou não? Não, tira, tira Ó, você deu um chute 54 Agora ativa e dá um chute 57 Quase 58 Tá vendo? Tipo assim, é pouca coisa Mas no futuro vai ser muito Ó, pra tu ter uma noção, ó Derrota ele aí Ó, eu vou bater Uia Já subi pra caramba, velho No boss, sem o haki Sabe quanto que eu dou? Hã? 1.009 Com o haki, sabe quanto eu dou? Hã? 1.182 Com o haki Eu apanho Quer ver? Eu vou ver se ele dá um hit Com o haki, ó Ele me bate 95 Sem o haki Ele me bate 134 Tá vendo? Ó, é uma diferença gigante De defesa, hein? É E além de tudo Tipo assim, cara Isso aqui é É sensacional, entendeu? É O haki é algo que tu nunca pode esquecer de ativar Porque o haki Ele demora pra upar Então, tipo assim Tu sempre tem que ficar com o haki ativo Agora A diferença não é tão grande Mas logo, logo Você vai sentir a diferença Você viu ali O meu que tá no máximo O que que eu fiz ali? Não, é verdade, mano Principalmente na defesa Eu me surpreendi mais do que no ataque Tá É Agora eu quero Quero fazer mais um último teste Pra saber A sua situação É Mire em algum lugar E aperta R Não aconteceu nada Ah, tá Como não aconteceu nada? Você acabou Quem te mandou Quem te mandou Comprar o Passo Flash? Quem falou pra você Comprar o Teleport? Mano O Nicolas Falou pra mim Gastar um dinheiro Num NPC ali, velho Que a gente tava na caverna ali Ah O Nicolas É Então você comprou tudo Com o Rei Leg Aqui Com o Cavaleiro das Trevas É Com o Professor do Luffy, né? Exatamente Aí ele falou Não, Tomate Você tem quanto? Falei, mano Eu tenho um X Aí ele falou assim Não, Tom Compra aqui uns negócios Eu falei, mano Mas será que pode comprar? Ele não pode Que você vai gostar Compra aí os poderes Que você vai gostar Aí eu falei Ah, mano Eu vou comprar então Ele não compra? Mas eu confesso pra você Que eu tô feliz Porque, tipo assim Eu não esperava Que você fizesse isso Mano Pior que eu nem Nem eu sabia, velho Agora eu preciso Upar esses negócios Pelo jeito, né? Porque Principalmente eu dou chutinho Ah, tá E você tá upando os pontos? Eu tô upando Tô Tô upando os pontos Meu tá aqui, ó Quer ver, ó É Hã Meu da fruta Já tá 142 pontos Tá Então Derrota aí uns NPCs Quero ver como é que você já tá Vai Agora? Assim no duro? É Derrota esses dois Que tá junto ali, ó Tá, peraí Quero ver como é que tá As suas habilidades Se você melhorou alguma coisa Na movimentação Ah Então Vamos lá, então Eu vou mostrar Minhas habilidades, velho Tá Ah, ele já tá dando dash Pra esquivar Não, com certeza, né, cara Negócio aqui Não tá muito fácil, não Cara, eu ia E morreu Você usou um ataque Que só bate em um Já era, já era Não usa esse daí Que ele só bate em um, ô doido E você fica apanhando É, então Lembra que eu te falei Que essa fruta Ela não funciona É Contra quem não é espadachim É, você falou mesmo E esse C aqui Ele é meio perigoso, mano Olha lá O moleque me bateu Não, não sou moleque, não Você morreu Ah, a sua movimentação Tá um pouquinho melhor Mas, né É, falta treino, né Falta feijão ainda aqui Daquele jeito Olha, eu vou ser bem sincero Com você, Otomei Não tava esperando Olha lá O cara deixou os caras Pra você matar, ó Então, vamos lá, então E, ó E outro também Eu não matei Porque eu esqueci De ativar o hack De novo, velho Eu tô esquecendo De ativar o hack Eu quero ver você Derrotando o boss Ali agora, então Cara, o boss Tem que ter dele, hein Hum Deixa eu até ver aqui, então Você não vai pegar a missão, doido? Ah, vamos lá, então Mano, eu ia no duro mesmo Não, mas tem que pegar a missão Não vou deixar ele resetar aqui Deixa eu ver aqui Se eu acho a missão Mas vai dar certo Vai dar certo Vamos ver Olha, eu vou derrotar E não vou morrer mais que 10 vezes Confia 10 vezes? Eu não vou morrer mais que 10 vezes Vai, derrota ele aí Ó, o bicho é revoltado, hein Tá, esquivou do ataque dele Tá usando suas habilidades aí Tá Ó Tá quase 50% da vida Ih, não grudou Já era Não grudou Nossa, fui desmontado, mano É difícil esse ataque dele Que ele bate no chão Porque você não tem pra onde correr, mano E eu não tenho muita vida ainda Ai, vão ter que chorar Ah, o cara tá miando pra tu Os cara é parceiro, né, mano Os cara é parceiro Já deixa no jeitão Só pro pai finalizar Só Ah Esse ataque dele é covarde, mano Morreu Ó Ih, errou o ataque Ah 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 Fácil, morri uma vez só Fácil Não, para mesmo Não, Tomatinho Não tenho o que reclamar Tá só Ó Ó Tô brincando Não, tô aquecendo o dedo ainda Não, não Olha Eu me surpreendo Porque eu dei esse desafio pro Tomatinho ontem Então, tipo assim Ele teve um dia pra fazer tudo isso Um dia ele upou tudo isso de level Ele upou a maestria Fez um monte de coisa Mano, tô surpreso Parabéns pra você Espero que você continue assim E bom, família, é isso No próximo episódio A gente vai atrás de uma coisa muito importante Pro Tomatinho Pra poder ajudar ele Mas é isso, meus queridos Eu espero de coração que tenham gostado Like pra fortalecer Se inscreve no canal Tamo junto Até a próxima E tchau